grama sintética. Ter ou não ter? Eis a questão. Botafogo, Palmeiras e Atlético Paranaense, eles têm vantagem em relação aos seus adversários. Quando jogam em casa por terem grama sintética, é legal? Não é? É ético? Não é? É sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo, pessoal. Muita gente tem me perguntado pô, André, a grama sintética, o Botafogo tinha resultado X depois que botaram grama sintética no Newton Santos, tem resultado 2X. O Atlético Paranaense só tinha ganho no Campeonato Brasileiro depois que botou a grama sintética e ganhou a Copa do Brasil, duas sul-americanas e o Palmeiras. Palmeiras nem se fala. Palmeiras ganhou tudo nos últimos anos, né? Foi só por causa da grama sintética, galera. É sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Queria dar minha opinião e mostrar alguns números aqui pra vocês, tá? Você, torcedor de Botafogo, Palmeiras e Atlético Paranaense, que chegar aqui nesse vídeo, não fica chateado comigo, tá? Não tem nada de legal e muito pelo contrário. Eu não acho errado, tá? A CBF autoriza, a FIFA autoriza, então o Atlético Paranaense e o Palmeiras foram os primeiros a ter, foram visionários. John Texel, muito malandro, sabendo que isso vai trazer vantagem pro clube dele, também foi lá e colocou. Então, assim, bravo o Zulu pra esses clubes que saíram na frente. Mas e os outros 17 clubes do Brasileirão que não tem grama sintética? A diferença é absurda, né? Os próprios jogadores relatam. Os jogadores de futebol, eles não gostam, de uma forma geral, de jogar em gramado de grama sintética. Eu já conversei com alguns, já conversei com pessoas próximas a jogadores, e eles falam que o gramado é muito duro, pode aumentar o índice de lesão. Será que os jogadores de Botafogo, Palmeiras e Atlético Paranaense curtem jogar nos gramados de grama sintética? Vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo, tá? Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é André Luiz, que é o canal Sentimento Tricolor. A casa do torcedor do Fluminense, mas você que torce pra outro clube qualquer do Brasil ou do mundo, também é muito bem-vindo aqui no canal, tá? Se você puder se inscrever e deixar teu like, eu agradeço bastante, tá legal? Queria falar aqui de novo, pessoal, que isso aqui não é um vídeo de crítica, isso aqui não é um vídeo de ataque, e muito menos de chororô ou mimimi, tá? Muito pelo contrário. O objetivo desse vídeo aqui é abrir os olhos da diretoria do Fluminense, afinal de contas aqui a gente fala pra 90% ou mais, 95, 99% do nosso público. São torcedores do Fluminense e tem gente também da diretoria, da comissão técnico que assiste o nosso canal e quem sabe a gente não consiga plantar uma sementinha na cabeça deles, porque tá ficando desigual. Aquela igualdade esportiva, 100% dos clubes terem as mesmas chances, isso já não existe há muito tempo, né? Começando pelo lado financeiro. Enquanto o clube arrecada 1 bilhão e meio de reais, 1 bilhão e 100 milhões de reais, no caso que é o Flamengo, que não tem grama sintética, a gente tá falando de outra desigualdade esportiva, o Fluminense arrecada 200 e poucos milhões. Enquanto o Flamengo arrecada 1 bilhão e 100 milhões de reais, o segundo clube que mais arrecada, que é o Palmeiras, arrecada 630 e poucos milhões. Então igualdade no Brasil nunca teve. Mas será que no gramado não era pra ter? Bom, a FIFA autoriza. A CBF autoriza. E como eu já falei na introdução, Palmeiras e Atlético Paranaense colocaram o gramado de grama sintética lá atrás e de lá pra cá vêm obtendo resultados. O Botafogo foi o clube a introduzir o gramado sintético no Engenhão também. O Fluminense normalmente não tem bons resultados quando joga fora de casa nesses gramados. Um exemplo é o jogo contra o Botafogo. E o Fluminense não perdia pro Botafogo no Newton Santos e desde 2017 jogou esse ano no tapetim, como os torcedores do Botafogo gostam de chamar, e o Fluminense foi derrotado pelo Botafogo de 1x0. Ah, André, foi só o campo? Não, não foi só o campo. Mas você já tem a dificuldade de enfrentar um adversário qualificado. O time do Botafogo esse ano é qualificado, assim como do Palmeiras no Alias e o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Então já é difícil jogar contra os caras porque os times são bons. Quando você coloca mais um fator de dificuldade, a possibilidade de você conquistar um resultado positivo passa a ser menor, né? Então assim, pessoal, o Fluminense tem que dar um jeito de ou colocar um campo de grama sintética no CT Carlos Castilho, lá estão três campos, transformar um em grama sintética, ou botar no estágio das Laranjeiras. Eu, se eu pudesse escolher, se eu trabalhasse no Fluminense, pudesse dar um pitaco, eu optaria por colocar esse gramado de grama, esse gramado sintético nas Laranjeiras. Gramado das Laranjeiras é muito ruim há décadas, o solo lá é muito duro, o gramado é muito ruim. Eu nunca vi Laranjeiras com tapete, nem quando tinha jogos oficiais lá, quanto mais agora, depois que parou de ter. Então você colocaria o gramado sintético, você resolveria o problema do gramado, além de poder transformar Laranjeiras em uma espécie de arena. Você pode colocar show, fazer os eventos da Flufest, fazer os eventos de telão, quando o Fluminense joga fora de casa, jogos importantes na Libertadores, reta final de Campeonato Brasileiro e tudo mais. Pelo que eu conversei, andei sondando, não tem, pelo menos num período curto, num espaço curto de tempo, o Fluminense não tem esse projeto de implementar um gramado sintético, nem no CT, nem nas Laranjeiras. Lembrando que em Xerém, a molecada de lá já trabalha, tem um campão lá, eu já visitei, eu já conheci, tem um campão de grama sintética lá bem bacana, tá? Mas pra você que acha que não faz diferença a grama sintética pro time mandante, eu vou abrir aqui agora algumas imagens pra vocês, pessoal. Ó, pra você começar a ver e vou te mostrar aqui três gráficos com informações de Botafogo, Palmeiras e Atlético Paranaense, tá? Aqui é o desenvolvimento do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Primeira rodada. Ele, mesmo vencendo o São Paulo, ele tava na sexta colocação, depois o Botafogo, na segunda rodada, foi pro segundo lugar, né? E na terceira rodada, o Botafogo venceu o Flamengo, assumiu a liderança e de lá não saiu mais. Olha que gráfico bacana do Botafogo, hein? Desde a terceira rodada que o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro. Nós estamos na décima rodada. Vamos passar esse gráficozinho aqui, ó. Balanço de transferências do Campeonato Brasileiro, Série A, 2023. Na verdade, isso aqui não são transferências, tá? Na verdade, esse balanço aqui é a quantidade de jogos que os clubes fizeram em casa e fora de casa e a média de pontos e a quantidade de vitória, empate e derrota. O Botafogo, ele fez seis jogos em casa nesses dez primeiros jogos no primeiro turno do Brasileirão. O Botafogo tem nada mais, nada menos do que seis vitórias, tá? Então, são seis jogos, seis vitórias jogando no Newton Santos no tapetinho. Uma média de pontos de três pontos por jogo. Ou seja, venceram tudo. Jogando fora de casa, o Botafogo tem quatro jogos, apenas duas vitórias e sofreu duas derrotas. Uma média de um ponto e meio, tá? Ou seja, a diferença aqui já mostra que o Botafogo jogando em casa, ele é soberano, ele venceu, atropelou todos os clubes, inclusive o Fluminense. Quando joga fora de casa, ele tem um aproveitamento de apenas 50%. Será que é devido ao tapetinho? Será que são outros fatores? Vamos analisar aqui o Palmeiras. Vamos ver aqui primeiro o gráfico do Palmeiras no Brasileirão. Palmeiras na primeira rodada, quarto lugar. Na segunda rodada, quarto lugar. Na terceira rodada, terceiro lugar. E a partir da quarta rodada, o Palmeiras assumiu a vice-liderança desde a quarta rodada, que o Palmeiras está na segunda colocação, atrás apenas do Botafogo, que, como eu já mostrei aqui, é líder desde a terceira rodada. Vamos ver aqui o aproveitamento do Palmeiras dentro e fora de casa. Palmeiras fez cinco jogos em casa, cinco jogos fora de casa. Então está certinho, meio a meio. Palmeiras em casa, jogando no Alias, ele tem quatro vitórias, um empate, nenhuma derrota. Uma média de pontos de 2.60 pontos por jogo. Palmeiras fora de casa. Palmeiras tem cinco jogos com apenas duas vitórias e três empates. E esse aproveitamento de pontos, essa média de pontos, que era de 2.60, caiu para 1.80. Claro, pessoal, que eu estou fazendo aqui uma análise bem superficial. Existem diversos fatores para você poder ter um resultado bom em casa, ruim, fora de casa. mas a gente não pode deixar de falar que a vantagem que esses clubes tiram, esse aproveitamento fantástico que eles têm em casa, é muito devido, sim, ao tapetinho, ao gramado sintético. Por último, vou mostrar aqui para vocês o aproveitamento do Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense veio oscilando bem no Brasileirão, tá? Como dá para ver aqui nesse gráfico, começou lá em cima, foi lá embaixo, veranda ali, a zona do rebaixamento, subiu, depois voltou para uma zona de Sul-Americana, onde está até hoje o Atlético Paranaense ocupa a sétima colocação. Aqui está o treinador Paulo Turra, o Paulo Turra não é mais técnico do Atlético Paranaense, foi demitido, parece que eles estão negociando lá com o Cuca, ok? Vamos à quantidade de jogos. Assim como o Palmeiras, o Atlético Paranaense também tem cinco jogos em casa, cinco jogos fora de casa. Em casa, na Arena da Baixada, estádio belíssimo, quatro vitórias e apenas uma derrota. Cinco jogos, quatro vitórias, uma derrota. Média de pontos, 2,40. Olha agora a diferença. Fora de casa, os mesmos cinco jogos, apenas uma vitória, um empate e três derrotas. Média de pontos, de 0,80. A média do Atlético Paranaense sai de 2,40 para 0,80, jogando em casa e jogando fora de casa. Será que realmente nada tem a ver com a grana? Será que é só a diferença do nível técnico do adversário, fator campo, mas não em relação ao gramado, estádio, torcida adversária? A gente sabe que não, né, galera? Quem acompanha o futebol de perto sabe que, sim, essas três equipes, elas levam uma vantagem técnica em relação aos seus adversários por terem um gramado diferente do tradicional. Nenhuma outra grande liga no mundo tem gramado sintético. Vê se Premier League, La Liga, Campeonato Alemão, Campeonato Italiano. Nenhuma dessas grandes ligas você vê o gramado sintético. Só no Brasil. Mas, repito, isso aqui não é um ataque, não é um vídeo de chororô, de mimimi. Se é legal, o Botafogo saiu, agora foi o último a colocar, o Palmeiras e o Atlético lá atrás saíram na frente e os outros clubes têm que se adaptar. Qual é a solução, André? Tudo virá sintético, então, no Brasil? Eu sou saudosista, eu sou um cara romântico. Eu não consigo imaginar o templo do futebol, que é o Maracanã, com um tapete de plástico. O tapete que eu jogo bola com meus filhos quando eu vou no gramado sintético, quando eu vou no campinho de futebol final de semana, quando meu filho vai fazer a escolinha. E eu não consigo imaginar o templo do futebol com um tapete de plástico. Então, para mim, a solução é que todos os clubes deveriam ter, pelo menos, campos para treinamento para eles poderem se adaptar, se acostumar com a velocidade da bola e aí, quando fossem enfrentar esses outros clubes, eles poderem ter a mínima diferença técnica possível, porque hoje em dia é muito complicado. É como se o campeonato começasse com o Fluminense com menos de nove pontos. Três pontos fora contra o Botafogo, três contra o Palmeiras e três contra o Atlético Paranaense. Não necessariamente é isso. O Fluminense pode vencer o Botafogo no Nilton Santos, pode vencer o Palmeiras no Alias, pode vencer o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, mas a gente sabe que a dificuldade é muito grande, porque além do nível técnico ser muito bom dos nossos adversários, o tapetinho ajuda eles pra caramba. Mas eu quero saber a tua opinião. Você, torcedor do Fluminense, o que você acha? Deixa a tua opinião aqui nos comentários e com certeza vão chegar a torcedores aqui do Botafogo, Palmeiras, Atlético Paranaense, deixando claro que esse vídeo não é um ataque à instituição de vocês, muito pelo contrário. Se é válido, vocês saíram na frente e estão levando vantagem sobre isso, em relação a isso. os outros clubes é que se virem e correm atrás. Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários desse vídeo também. Tá legal? Até a próxima, pessoal. Fique com Deus. Forte abraço. Saudações, Tricolor. Valeu.